Fala família meu Brasil de Histórias, estou aqui no cemitério São Francisco Xavier, família Acabei de voltar do cemitério da penitência, aqui ao lado, onde está sepultado o ator Clávio Migliácio Então família, essa é a nossa homenagem a esse grande ator, esse grande artista que fez história aqui na televisão brasileira Que tanto nos fez feliz com suas interpretações E que infelizmente por causa de uma depressão acabou tirando a própria vida família Mas não estamos aqui para julgar ninguém, sim para preservar memórias e contar a história dele Desde o momento de sua morte para frente, para que as próximas gerações possam conhecer também esse grande artista Eu vou falar aqui um pouco família sobre a vida dele Ele que era ator, produtor, diretor e roteirista Flávio Migliácio, irmão da também atriz Dirce Migliácio Que também o vídeo do túmulo dela também está no canal Que eu vou colocar o link na descrição aqui para o conhecimento de vocês Ele nasceu no dia 26 de agosto de 1934 em São Paulo Faleceu em 4 de maio de 2020 em Rio Bonito, Rio de Janeiro Nasceu no bairro do Brás Iniciou sua carreira em peças de teatro na própria periferia de São Paulo Mas seu primeiro papel como profissional foi no teatro de arena Interpretando um cadáver na peça Julgue Você E também família, sua estreia no cinema foi em O Grande Momento Também atuou em clássicos como Cinco Vezes Favela A Hora e a Vez de Augusto Matraca Terra em Transe e Todas as Mulheres do Mundo Novelas da Rede Globo família Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima Vila Madalena, Senhora do Destino, Passione O ator foi encontrado morto em sua casa em Rio Bonito Enforcado família, infelizmente Ele deixou uma carta de despedida Diz que para ele já não dava mais Que a humanidade tinha falhado Infelizmente família, essa doença, essa depressão Leva muita gente desse mundo As pessoas acabam cometendo suicídio Então nós devemos ter muito cuidado com isso E fico alerta aqui para todos Que cuidem dos seus familiares E cuidem da mente de vocês Porque família, isso é coisa séria Mas fica aqui, a nossa homenagem a esse grande Inesquecível artista Flávio Migliatti Valeu família, um abraço a todos Tamo junto sempre E aí E aí Fala família, meu Brasil do Histórias, acabei de chegar aqui no túmulo do inesquecível ator Flávio Migliatti, família, que fica localizado aqui no piso 4, bloco 7 do cemitério vertical da penitência, no Rio de Janeiro, bairro Caju, vou aproximar aqui para filmar para vocês, família infelizmente não tem foto identificando, mas eu passei na administração, peguei informações e realmente aqui, neste local, está sepultado o ator Flávio Migliatti. O segundo rapaz me informou, ele disse que geralmente quando não coloca foto é porque o local é alugado. Não sei se essa informação procede, mas de qualquer forma, tomara que ele logo em breve providencie um jazigo perpétuo para esse grande artista, para que sua memória seja preservada e para que outras gerações venham a contar a sua história. Aqui é a nossa pequena homenagem, a homenagem do canal Meu Brasil de Histórias para esse grande personagem brasileiro, Flávio Migliatti. Grande abraço, família. Tamo junto, sempre.